Bom dia, bom dia gente! Segunda-feira, hein? Começando mais uma semana e um mês que vai se despedindo da gente. 2017 está voando, meu Deus! Faltam 153 dias para o ano acabar. Olha só! E é por isso que nós devemos aproveitar cada segundo do nosso tempo. Quer passar um tempo gostoso assistindo o conteúdo do Bem? Aproveite! Fica aqui comigo no Bem na Hora, meia hora juntinho. Legal, né? Garanto que você não vai se arrepender, porque hoje nós temos uma matéria pra lá de especial. Você vai conhecer a dona Neide, uma pessoa que faz um bem danado para dezenas de pessoas aqui em Arasatuba. Uma história muito bonita, gente. Dessas que eu diria assim, ó, faz a gente acreditar em um mundo melhor, que as pessoas estão melhorando. É verdade! Não saia daí! Ah, Carlos Hernandes, mas eu não estou em frente à TV e agora? Não está? Corra pra internet! Acompanhe o Bem na Hora. Acesse o nosso portal sbtinterior.com barra ao vivo. Legal? Bom, e antes de chamar a matéria da edição de hoje que eu falei da Neide, que é maravilhosa, eu quero agradecer o carinho que eu tenho. Olha a hora dos abraços, dos beijos recebidos dos nossos telespectadores. Ah, gente, isso é muito bom, muito bom. Eu quero mandar um beijo pra Dudinha. Oi, Dudinha! É uma garotinha linda de nove anos que mora em Arasatuba, no Hilda Mandarino. A Dudinha é uma criança especial. A Silvia é enfermeira dela. Ela disse que ela não perde um programa e que fica muito feliz quando está assistindo ao Bem na Hora. Dudinha! Beijão do Hernandes pra você, viu? Que Deus te abençoe muito! Quero mandar um abraço também pro Gilberto Alex Peversoli, de Birigui. E para a Andressa, que é de Vinópolis. A Andressa diz que nos assiste todos os dias. Beijos, Andressa! Muito obrigado aí pela audiência, viu? Abraço para o Adilson Ferreira da Silva, também é um telespectador fiel, daqueles que não desgrudam da TV. O Adilson mora em Ribeirão dos Índios. E um abraço também, um beijo especial para a Lucineia, do bairro São José, também de Arasatuba, que participou do nosso Esquadrão do Bem na semana passada. Aliás, aplausos, aplausos para a Lucineia. Ela doou algumas roupas para a Kelly. A Kelly que fez parte de uma das histórias que nós contamos aqui no Bem na Hora, na semana passada. Um beijo, viu, Lucineia? Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela sua solidariedade. Muito obrigado por esse coração maravilhoso que você tem. E agora eu vou lá para São José do Rio Preto, para mandar um beijo para a Natiele e para o filho dela, o Pedro Henrique. A Natiele disse que estamos de parabéns. Obrigada, querida. Grande abraço para todos nessa cidade maravilhosa que é São José do Rio Preto. Bom, agora sim. Agora eu quero chamar a sua atenção, eu quero te convidar. Sei que de repente a senhora está preparando o almoço, o senhor está chegando em casa, você está aí no restaurante pronto para almoçar, ou esperando para ser servido. Eu queria chamar a sua atenção. Preste aí atenção demais nessa matéria. Veja como tem pessoas que são diferentes das outras. Nós vamos conhecer hoje a dona Ares Neide Teixeira de Matos. Dona Neide, como ela prefere ser chamada. Então vamos chamá-la de Neide. A dona Neide é uma prova concreta de o que o mundo pode ser melhor. Sim, que a gente tem que acreditar que o bem, ele sempre está à frente de qualquer maldade. E isso só depende da gente, depende de iniciativas do bem. Ela já passou fome, já passou fome. Mas hoje ajuda a matar a fome de muita gente. Acompanhe essa matéria comigo. Roda! Essa força, essa fé, que me anima a levantar, que me anima a trabalhar e fazer a cada dia uma coisa nova. E essa coisa nova, ela vem assim, com as responsabilidades espirituais. Porque é claro que nós temos que viver na terra, mas nós temos que ter um foco, que o foco é a nossa morada eterna. E para isso a gente tem que trabalhar muito aqui. Uma mulher cheia de fé, que abriu o coração e a casa para centenas de pessoas carentes, depois de sentir na pele o que é passar fome. Ela hoje é responsável por alimentar não só a esperança, mas também a vida daqueles que tanto precisam. Essa é a dona Neide, moradora da Vila Alba, Zona Norte de Arassatuba. Hoje o projeto está em torno de 70 marmitex ou mais, porque passa gente também à tarde. Sempre tem alguém no portão pedindo. Tem esses rapazes que às vezes, coitados, são drogados, que não tem onde comer. Pessoas de rua, pessoas desempregadas, homens velhinhos, vocês podem ver, que tem problema, que não pode mais trabalhar. Sabe assim, pessoas de todo tipo de pessoa. Aquelas pessoas que estão no último degrau da vida. Só que também nós levamos comida para pessoas cadeirantes, mulheres que estão às vezes acamadas, mulheres que estão doentes, estão com AIDS, estão com câncer. São essas coisas assim no último degrau. Essa parte é que mais me toca. E quem faz é o povo que trabalha comigo, porque sem eles eu não sou nada. É equipe de trabalho. A ação do bem começou há mais de 24 anos e hoje conta com a ajuda de cerca de 25 voluntários. Eles chegaram até aqui pelo amor e até mesmo pela dor. A gente começou com o trabalho de alimento e a dona Neide fazendo oração para ela. De repente fez boom. A gente pegou a parte administrativa para cuidar. Eu e minha filha, a gente cuida dos eventos, né? Nós fazemos três ou quatro eventos no ano que a gente arrecada alimentos. Aí tem a parte que a gente pede os alimentos para serem doados, para a gente fazer as refeições. Um pouquinho que a gente pode fazer para ele é gratificante para nós. A gente tem que ser agradecida a Deus por isso. Volta para casa realizada. Realizada. Verdade. E esse trabalho passa de geração para geração, viu? Dona Neide, vou atrapalhar aqui o almoço que a senhora está preparando. É isso mesmo. Aqui todo mundo coloca a mão na massa. Neta, filha. Aqui começa por mim. Minha filha que agora já está no comando, graças a Deus. E a Taluane que é minha netinha, que é a terceira geração. Primeira, segunda e terceira geração. Que gostoso. A Talana que vai chegar, que será a quarta geração. E vamos perguntar aqui para a Neta. A Neta tem quantos anos? Tenho dez. Dez anos. Como é ajudar a sua avó? É muito empolgante. A gente ajuda muito os carentes, né? É muito legal ajudar a minha avó. Ela é muito boa. Maravilhosa. Depois de uma declaração dessa, e a filhota, o que tem para falar dessa mãe incrível? Ah, eu não tenho nem palavras para falar. Porque ela é uma bênção maravilhosa. É uma guerreira, ajuda muitas pessoas. Ela é uma bênção de Deus. E tantos elogios assim não são à toa, não. A Dona Neide é um verdadeiro exemplo do bem. Com 62 anos, ela tem energia de sobra. Por isso, há cerca de 70 marmitas que saem aqui do projeto todos os dias, tem um gostinho especial. Gente, o cheiro está tão bom dessa comida, que eu vou aproveitar que a Dona Neide está lá na cozinha. Eu vou vir aqui dar uma espiadinha para mostrar para vocês o cardápio de hoje. Bom, a gente tem frango aqui, que está com uma cara deliciosa, com esse molhinho. Vou abrir aqui, ó. Hoje vai ter arroz com ervilhas. Macarrão ao molho. Aqui a gente tem o feijão temperadinho, bem gostoso. E salada. Está muito bom. O cheiro está irresistível. Olha, realmente, além de ser gostoso, está tão bonito assim, porque é feito com muito amor. Gente, está tão bom, que eu estou sem palavras. O carinho é grande não só na hora de experimentar a comida que ela e os voluntários preparam, mas também no abraço acolhedor dessa mulher, cujo sobrenome é a Fé. Quando você levanta na manhã, você tem que se preocupar com uma coisa. Você tem que fazer pelo menos 10 pessoas felizes num dia. Com sorriso, com abraço, com telefonema, com cafezinho na porta, um pãozinho que você serve para uma amiga. Você entendeu? Esse é o lema de vida gostoso. Você passa pela vida, você não é uma inútil. Você está entendendo? Posso fazer alguém feliz e te dar um abraço agora? Pode. Pode. Que delícia. Obrigada. Que linda. Festa alegria. Gente, eu estou até arrepiado. Que coisa linda o que a dona Neide acabou de falar. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se a produção pode votar esse trechinho, mas vê se a gente consegue votar. Por gentileza, vê se a gente consegue votar. Quando ela fala que a gente, quando acorda, precisa fazer pelo menos 10 pessoas felizes no dia. Não importa de que forma, não importa de que forma. Gente, isso é uma frase maravilhosa. Dona Neide, olha que coração, esse coração da senhora. Que coisa mais linda de tudo que a senhora já faz para as pessoas e ainda com essa sensibilidade de falar uma frase tão linda como essa. Tá tudo certo aí? Vamos lá, roda. Quando você levanta na manhã, você tem que se preocupar com uma coisa. Você tem que fazer pelo menos 10 pessoas felizes num dia. Com sorriso, com abraço, com telefonema, com cafezinho na porta, um pãozinho que você serve para uma amiga. Você entendeu? Esse é o lembre de vida gostoso. Você passa pela vida, você não é uma inútil. Você tá entendendo? Eu posso fazer alguém feliz e te dar um abraço agora? Pode, pode, que delícia. Obrigada. Que linda. Esta alegria. Muito legal, muito legal. Dona Neide, a senhora é de beijar e guardar, viu? Como dizia minha tia, é de beijar e guardar. Fique tranquilo, daqui a pouquinho nós vamos no segundo bloco trazer mais detalhes desse projeto maravilhoso, dessa solidariedade que a dona Neide faz com tantas e tantas pessoas, independentemente de quem ela é. Isso não interessa. O importante é que ela ajuda todas as pessoas que a procuram. Que coisa boa, gente. Eu tenho um recado pra você. Vem aí a décima edição da Quermesse da Amizade, em prova a Pai de Araçatuba. A Quermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, tem show sertanejo nos dois dias de festa. A renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição. Marca aí na sua agenda, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19 horas. O local é na própria sede da Pai, que fica na rua Pedro Martínez Marim, número 8. Mas, atenção, a entrada será pela rua Saldega Marim, entrada franca. Então, junte os amigos, pegue a família e corre pra Quermesse da Pai. Legal? Eu vou pro intervalinho, é bem rápido, bem rápido o intervalo. Depois nós voltamos pra contar um pouco mais e pra falar um pouquinho mais com a Dona Neite. Tá bom? Até já. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos continuar bem na hora. Vamos continuar bem na hora dessa segunda-feira. Tira essa preguiça aí que você... Tá meio assim, começando a segunda-feira. Para, para com beleza. Vamos lá. Vamos encarar a semana. A semana tá chegando com muita paz, com muito carinho. Espero que seja uma grande semana pra você, viu? Bom, e agora? Eu tô aqui curioso. Tô aqui curioso que eu não sei o que vai ter, o que vai acontecer no programa SBT em Você da Mira. Ô, Mira, conta pra gente. É com você, Mira. Bom dia, Carlos Hernandes. Tudo bem com vocês? Bom dia pra todo mundo que tá assistindo bem na hora. Daqui a pouquinho começa o SBT em Você, a partir do meio de 15. E hoje eu vou mostrar pra todo mundo a importância de brincadeiras infantis, principalmente com bonecas e bonecos. E também uma coleção incrível, com mais de 200 bonecas. Bacana, não é? Então eu espero todo mundo no SBT em Você. Um beijo. Legal, Mira. O programa tá maravilhoso. Vou assistir, hein? Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha. Tô lá, sempre sintonizando a TV pra te ver e pra ver as novidades que você traz pra gente. Bom, e agora, o Mário, o meu querido Mário, tem um recado especial pra você aí de casa, hein? Ouça. Oi, Hernandes. Eu tenho um recado do Mufato pra você. Gente, agora vamos falar de economia. Mas a economia que eu tô falando é a economia de verdade. A sua compra do mês vai ficar muito mais barata. Chegou o aniversário do Super Mufato. Tem até 5 milhões em descontos do Clube Fato em mais de mil ofertas pra você. Nunca o mercado fez isso antes. Confere aí. Aniversário inédito, Mufato. Tá muito mais barato. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. Eletro com negociação imbatível. Em até 15 vezes sem juros. Aparador Filco Boot Group no Clube Fato 119,90. Ou 5 de 23,98 sem juros. Pneu Codiante 175, 65, aro 14, 199,80. Ou 9 de 22,20 sem juros. Lavador Electrolux 13 quilos, 1.398. Ou 15 de 93,20 sem juros. Aniversário inédito, Mufato. Faz bem feito. Então já sabe, né? Economia, variedade, qualidade você encontra no aniversário Super Mufato. Corra e aproveite. Tem até 5 milhões de descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas pra você. Super Mufato. Faz bem feito. Gente, você sabe que esse projeto que a Dona Leide faz precisa de ajuda. Por isso, o nosso Esquadrão do Bem precisa ajudar a Dona Leide. Que esse projeto é muito bom. Então, eu sei. Já quero colocar os telefones à sua disposição. 18-363-36-3001. E também o WhatsApp. 18-997-30-74-93. Você pode participar pelo WhatsApp ou pelo telefone. Ela está precisando o quê? De alimentos. É importante alimentos. Produtos de limpeza. Essas coisas que você sabe que se usa pra fazer a comidinha gostosa que você viu que ela faz. A Jéssica, então, já estava ali de olho, né? Fez aquele prato gostoso aqui. Olha, me deu água na boca aqui, viu, Jéssica? E nós voltamos agora, nesse segundo bloco, pra continuar mostrando a história dessa mulher fantástica de 62 anos. Que além de ter uma fé enorme, tem também um coração gigante. É a Dona Neide, que há mais de 20 anos distribui marmitas pra pessoas carentes de Anastatuba. Gente, ela não mata a sua fome dessas pessoas. Ela alimenta também a esperança de dias melhores. E esse trabalho bonito, ele depende exclusivamente de doações. Por isso, a Dona Neide está precisando muito da nossa ajuda, viu? Vamos ver a reportagem. O trabalho voluntário, que há anos ajuda dezenas de pessoas em Anastatuba e toda a região, começa na casa da Dona Neide. Na cozinha pequena, é onde toda essa comida que vai para os moradores de rua e as famílias carentes é preparada. Lugar que agora vai crescer graças à boa vontade dos amigos. Agora que nós estamos reformando, que nós conseguimos alguma verba pra reformar essa cozinha, ela nem tem pra ela e tá dando pros outros. São 70 marmitas todos os dias. Aqui bate, eu que estou agora o dia todo aqui nesse período, toda hora tem gente batendo aqui pedindo uma coisa. Um pede uma blusa, outro pede isso, outro pede uma cesta básica. E ela atende todo mundo. Toda vez que eu vejo aqui, ela tinha X marmitas, você chega aqui, ela tá dando mais marmitas sempre e nunca falta mais. Aí ela fala que ultimamente tem melhorado muito. Então a gente fica muito contente, né? E só pra vocês entenderem a grandiosidade desse projeto, durante a reportagem, várias pessoas bateram na porta da casa da Dona Neide pra pegar a marmitinha. E a Dona Maria foi uma delas. O cara veio e tá com duas marmitinhas aqui. É pra você e pra quem? Pra minha neta. Pra Esmeralda. Então hoje o almoço tá garantido? Tá garantido, graças a Deus. Uma comida muito boa, muito ótima demais. Gostosa então, né? Gostosa, muito gostosa. E depois de saber um pouquinho mais da história da Dona Neide, conhecer esse projeto incrível que ela realiza há mais de 24 anos, Eu resolvi vestir a camisa e agora a gente vai ajudar quem precisa. Mãos à obra. Primeira etapa concluída com sucesso. Agora a nossa missão é entregar de casa em casa todas essas refeições. Dona Neide, foi muito difícil percorrer toda essa jornada? Nossa, você não pode imaginar quanto, quanto eu tô preso, tantas dificuldades, porque não é fácil. Porque agora a gente chegou, atingiu um arco que hoje nós temos muita gente trabalhando, mas antigamente era pouca gente. Agora nós acabamos de chegar, gente, no bairro Águas Claras, em Aracatuba, pra ajudar uma família muito carente, que conta aí da ajuda da Dona Neide, do projeto. Inclusive tem um cadeirante nessa família, né? Exatamente, é o Joãozinho. Faz muitos anos que a gente ajuda ele em tudo que necessita, até a cadeira de roda, a gente já conseguiu pra ele. Então a gente tá sempre junto com ele. Porque a mãe, olha lá, a mãe, daqui a pouco você vai ver, ela até tem um problema, assim, de carregar o menino, né? Coitado, que ele necessita de muita ajuda. Faz muitos anos que a gente trabalha com eles. Então vamos lá agora? Vamos! O filho da senhora, ele tem uma paralisia, né? Como que é o dia a dia? É difícil aqui com ele? Isso é difícil? Isso é difícil? Ah, eu que lido com ele, né? Eu dou banho, eu tudo com ele. Faz tudo a roupa. E a Dona Neide ajuda bastante, né? Ajuda bastante, ela ajuda bastante. A senhora fica agradecida com essa ajuda? Eu ajudo, eu fico, eu fico agradecida. Ele gosta, né? Quando você tem festa lá, ele vai, fica tudo além. O que você diz? Em cada cantinho de Arasatuba, uma história diferente. Uma dor a ser superada. Mas o mesmo sentimento de gratidão ao receber o alimento que sacia não só o corpo, mas que também é fonte de esperança para a alma. E digo para você, assim, assim, para o mundo inteiro, essa missão que eu quero falar aqui agora. Que se a gente começar, tiver uma consciência, que se a gente amar, 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 amar sem cessar, o mundo vai ser melhor. Porque a gente vai olhar com os olhos aquelas pessoas que estão necessitadas, você vai levar aquelas pessoas até para se levantar, para tirar da droga, para tirar do crime, para tirar do que é o amor que vence, é o amor que cura, é o amor que liberta. Sem o amor não adianta nada. E sem Deus, claro. Pois é, gente, que história maravilhosa, que história bonita. A senhora, olha, tem assim, sabe falar, coisas que preenchem, preenchem mesmo o coração da gente. Dona Neide, olha a frase que ela terminou falando aí, falar do amor, de a gente buscar o amor, que as pessoas têm que se amar, se encontrar sempre para fazer uma, para fazer mais, trazer mais ajuda às pessoas. Maravilhoso, Dona Neide, maravilhoso. Eu estou encantado com a senhora, viu? Estou encantado com a senhora, com toda a sua equipe, com todos os voluntários, que bom saber que tem pessoas que se unem para fazer o bem àqueles que não têm. Então, é fantástico, viu? Agora, meu esquadrão do bem, como que nós vamos ajudar uma mulher como a Neide? Não tem como, não é verdade? Porque ela faz um trabalho maravilhoso. São 70 marmitas. Não é uma nem duas. São 70 marmitas. E se não bastasse isso, o carinho que ela faz, a sua família participa, os voluntários participam. Então, eu mais uma vez estou aqui pedindo para você, que está vendo o programa agora, ela precisa de alimentos, de alimentos, arroz, feijão, salada, carnes, o que você quiser doar. Não se acanhe. A nossa ligação, você sabe, você pode ligar durante o programa, mas pode ligar depois do programa também, 18-3636-3001. Se você for de alguma empresa, fique tranquilo, vamos dar o crédito aí à sua empresa, tá bom? Então, ligue para cá, participe do nosso programa, porque realmente nós precisamos ajudar a Dona Neide em tudo aquilo que ela faz de bom com essa equipe maravilhosa que a senhora tem. Adorei o programa de hoje, adorei essa matéria. Muito linda, gente, muito linda. Bom, eu quero terminar o programa de hoje desejando uma semana abençoada para vocês e deixar aqui o seguinte recado. Que a segunda seja breve, que a terça seja leve, que a quarta seja alegre, que a quinta seja doce, que a sexta não demore e que a semana seja incrível para você. O Bem na Hora está terminando, mas podemos começar hoje a fazer uma corrente do bem para continuar ajudando a Neide, essa guerreira que nós mostramos no programa de hoje. Vamos ajudar, vamos fazer o bem, gente. Fique com Deus e até amanhã com novas histórias emocionantes aqui no Bem na Hora. Vem aí, Marcelo Casagrande com SBT Interior, primeira edição, e logo em seguida tem Mira Filizola. Abraços, bom dia, boa semana. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti